Fala galerinha, beleza? Bom dia? Bom dia, tá de noite? Bom dia, porque é um novo dia que começou, meia-noite 17, cheguei por volta de 11 horas ali na Régis Bittencourt, era pra ter chegado antes, desde o Rodonel já pegamos tudo lento, tudo parado, pra chegar na Régis Bittencourt tudo lento, tudo devagar, devagarote, devagar, quase parando. Só começou a desenvolver ali o trânsito depois do... São não, é né? Agora é meia-noite e 19, ou são 0 hora, 19 minutos. Qualquer momento fica lento o trânsito de novo, ainda mais trecho de serra aqui. A temperatura tá bem amena, 23 graus, que maravilha! Já é dia... deixa eu só pegar meus olhos aqui... Vou pegar meus olhos pra ver que dia é hoje... Só pra confirmar, né? Só pra confirmar, né? Na verdade. Dia 18, né? Depois da meia-noite... Até agora há pouco era dia 17, agora é dia 18 de novembro de 2023... Eu entrei ali atrás, no Maurício 70 ali, onde eu como aquela chuleta, coisa e coisa... Eu ia... Entrei não, né? Eu ia entrar ali... E... E... Se tivesse vaga eu ia parar ali pra... Pra tirar um cochilo... Mas... Com esse movimento intenso, você não acha lugar pra parar... Não acha lugar pra parar... Então, o que que eu fiz? Eu fui lá no Maurício, né? Peguei um copão de café... Peguei um... Um trem que te dá asa... Comi um... Um salgado ali... Peguei umas balinhas... Um... Um negocinho pra ir comendo aqui, pra ir distraindo, né? A minha intenção era de parar e dormir até umas 3, 4 horas da manhã... Cheguei lá por umas 9, 10 horas da manhã em Curitiba... Mas eu... Talvez eu ache lugar pra dar... Fazer uma parada só... Só lá no pé da Serra do Azeite... Ou seja, a gente vai descer a Serra do Cafezal... Parece que tá suja a... A lente ali... O caminhão... Deixa eu jogar uma água aqui pra dar uma limpada... Não tô entendendo o que que é essa... Essa manchinha ali... Tem uma mancha ali, ó... Eu vou parar pra ver se não é na... Pra ver se não é na lente... Vou parar um pouquinho a gravação... Já voltamos... Tamo de volta... Não sei se é... Se era na lente... Parece que sumiu... Eu acho que era na lente do... Do aparelho ali... Na lente da câmera ali... Em todo caso... Parece que... Parece que sumiu... Pode reparar aí... Como tá bastante movimentado, ó... Normalmente a gente desce a Serra aqui em 20... 25 minutos... Hoje... Acho que vai demorar um pouco mais... Pelo movimento aí... Ainda mais que a qualquer... Qualquer instante... Pode... Formar um pouco de... De fila, né... Devido a algum caminhão mais lento... Algum... Lembrei do... Do Sergião Berranteiro, né... Ele tá falando lá... Até não devemos falar isso, né... Devido a... Algum guarda do meio ambiente... As autoridades do Ibama... Eu falei devido... Lembrei do... Daquela figura sensacional... Se... Se permanecer desse jeito aqui... Até que não vai demorar muito pra descer... Eu tô... Tô atrás desse ônibus... Desde que eu saí ali... Do... Do Maurício 70 ali... Comecei a gravar um pouco depois... E eu tô indo no mesmo ritmo do ônibus aqui, ó... Tá andando ali a faixa de 60... 65... 70... Às vezes um pouquinho mais... Quando ele sai pra ultrapassar... Eu saio junto... Só se não der mesmo... Quando dá uma... Uma pequena... Ofuscada na imagem ali... É por causa do... Dos veículos que vem em sentido contrário, tá bom? É por causa da luz, né? E daqui a pouco... Opa! Liguei demais o... Deixei... Muito rápido o limpador ali... Não dá pra... Pra abusar da velocidade aqui na serra... Apesar da gente tá vazio... Porque tem... Tem muito radar... Tem muito radar aí... De 60 por hora e... Descida de serra é complicado... Quando você pensa... Quando você pensa que tá tudo fluindo... Normal... De repente... Para... Tudo... Ainda mais... Ainda mais quando tem muito movimento assim... Amigão... Me desculpa... Mas eu vou... Vou dar um vácuo em você... É só ficar... Tem que ficar atento lá na frente lá... Ficar ligado lá na frente... Que vem até o... Pois é... Graças ao criador vamos... Finalmente, né, vamos encerrar essa viagem aí que deu no sábado agora, no caso hoje, vai estar completando aí 44 dias de viagem, desde a saída de Curitiba para Maceió. O retorno para o Rio, a ida para São Carlos, São Carlos para Boa Vista e de Boa Vista novamente para São Carlos. Como você está curvando assim para a direita, você perde a visão aqui, você perde a visão, aí não dá para ultrapassar. Você não sabe se tem um automóvel, algum caminhão do seu lado esquerdo aqui. Para os dois lados, se você estiver fazendo uma curva para a direita, você perde a visão do lado esquerdo. Se você estiver fazendo uma curva para a esquerda, você perde a visão do lado direito. Então, nunca é bom trocar de faixa nessas horas. Mantenha, mesmo que tenha que diminuir a velocidade atrás de outro caminhão, que é melhor do que você pegar alguém no ponto cego ali. Olha como está movimentado aqui o japonês aqui. Vamos pegar um pouco de neblina aí, pelo jeito. Faz parte, serra, neblina, tudo a ver. Não é bom, mas é natural isso. Ligou a seta e enfiou o nariz. Ele não viu que eu vinha numa velocidade. Ah, é o guincho. O guincho faz isso mesmo. O guincho aí, liga a seta e receba. Olha, um radarzinho, olha. Sessentinha. Passa o tomover. Passa o tomover. Tomover. Tomover, tomover. Põe para passar e não passa. É três anos do teu lado ali, você com a seta ligada. Coro мой. Ó. Merda. Nada. E aí. E aí. Queria entender porque está tão movimentado Será que é porque é sexta-feira O pessoal está indo para o litoral Para aproveitar o final de semana Com a onda de calor que está fazendo Só pode ser isso Ou é reflexo, que estava tudo parado lá atrás Às vezes é reflexo Aqui, o que eu falei A serra do nada Do nada Ou para tudo Ou tudo fica lento Ou tudo fica lento Esse dia eu li no comentário Desliga a seta Quando você estiver conversando com a gente Mas eu tenho que ligar a seta Enquanto eu estiver efetuando Uma ultrapassagem Ou qualquer outro tipo de manobra Eu tenho que usar a seta Eu até entendo que a seta Realmente, às vezes, atrapalha O momento em que eu estou falando Mas eu não posso deixar de usar a seta A área de escape Vamos ver se aumentou o número Quantas vidas já foram salvas? 102 vidas Já foram salvas neste local Eu não lembro qual que era o número Que estava a última vez que eu passei Já vi um caminhão Da concessionária Ali Com o giroflex Com o luminoso ligado Então a parada deve ser neste ponto A parada ou a lentidão Tem um carro ali Pelo menos está em pé Não está capotado Não está batido Está bom Mas ainda está lento Aí para frente Está lento Só no talento O azulão O azulão faz um tempão Que não sabe o que é um talento Ele sabe o que é talento Só andando no barro Aí fica tudo lento Vocês acreditam que eu ia parar para dormir Claro que vocês acreditam Por que eu ia mentir? Só não parei lá atrás Porque não Não achei Não achei vaga E o que eu falei aqui Com esse movimento Quem chegou primeiro já Já encostou E os que estão rodando aí Ou é porque Não querem parar Ou é porque não acharam Um lugar para parar mesmo Tipo o meu caso Assim Mas com o copo de café Que eu tomei ali O cut da asa Que eu peguei Dá para eu ir até A serra do Do azeite lá Se bobear Vou para frente Da barra do turbo Aí paro Durmo as duas horinhas Termino de chegar Por que vai dormir Só duas horas É porque eu quero chegar Bem cedo em casa Quero chegar bem cedo Mas não se preocupem Que para mim Segurança em primeiro lugar Se eu sentir Que o bicho pegou Que vai me dar sono Pesado mesmo Eu paro nem que seja No acostamento Depois que eu comecei A trabalhar com 30 metros Já vai Acho que está com Um ano e meio Dois anos já Quase Mais ou menos isso aí Uns dois anos Eu desacostumei De rodar à noite Até rodo à noite Quando pego a pista dupla Igual aqui Ou dependendo do horário Que sai de Curitiba Se eu Se eu vier pela Régio Bittencourt Aí eu ando à noite Vou até Sempre a divisa de estado Lá Rio de Janeiro São Paulo com Rio de Janeiro Na Dutra lá É meio que programado Já Sai de Curitiba Programado Para parar lá Para dormir Mas normalmente Só roda de dia E você desacostuma De rodar à noite Mas eu já fui muito Muito corujão Que já engoliu Alguma lua Viu Os tempos Só da carreta Os tempos Que eu estava no contêiner Ali Então eu perdi as contas De Quantas noites Eu rodava Quase a noite toda Saia de Curitiba Saia de Curitiba Para Dourados Saia de Curitiba Para Dourados Ou saia de Dourados Para os portos Paranaguá Itajaí Ali Navegantes Itapuá E no contêiner É corrido Correria 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 Então ali também Rodava muito A noite E agora a idade Está chegando Então O 30 metros É ideal Só que de vez em quando Você quer dar uma alongada E dependendo da região Que você está Você não pode Porque o 30 metros Só pode rodar À noite Em pista dupla Não vou dizer que Às vezes a gente Não pega algum trecho De pista simples À noite ali Mas depende muito Da situação E depende muito Do Do local Tem lugar Que a fiscalização É intensa Tem lugar Que são mais tranquilos Já estão acostumados Mas Normalmente É só pista dupla Se não Tem que parar Seis horas da tarde No máximo Fazia hora Que eu não pegava Tanto movimento Assim Ainda mais Esse horário Descendo a serra Aqui Tem que parar Já ligaram o alerta de novo Fiquei mais umas curvinhas e daí já acabou a serra Essa curva aqui era conhecida no tempo da que era pista simples Era conhecida como a curva tiratema Tiratema porque Não é tiratema a questão de conferir não Também né, era o tiratema que tinha um teimoso que insistia em descer correndo tudo Carregado, pesado, chegava aqui Tirava a teima Era um local que tombava muito caminhão Bom, eu falei que era em torno de 20 a 25 minutos 21 minutos e praticamente terminamos de descer É a base, é a base Descemos rápido até Pelo tanto de caminhões, pelo tanto de automóvel Caminhões e automóveis Não automóvel Automóveis, bastante Até que descemos rápido Tchau, tchau 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 E aí Regis Bittencourt, é Regis Couticouti para os íntimos aí, né? Quantos dias que eu não rodo por aqui? Quanta vontade de pegar esse trecho para ir para casa. Um abraço para a galera ali de São Paulo, grande São Paulo, né? Passamos ali por um trechinho ali do Barueri, Santana do Parnaíba, né? Chegando em São Paulo ali, né? Carapicuíba, Itapecerica da Serra, tem ali Taboão, Embu das Artes. São Lourenço da Serra, que nós comentamos aí há tempo aí. Depois, antes de descer a Serra ali, Juquitiba, né? E aí para frente aí está Miracatu, Registro, Juquiá. Miracatu, Juquiá, Registro. Um abraço para a galera da Baixada Santista ali, toda ali. Pessoal de Itaiaem, Peruíbe, Praia Grande, Mongaguá, Pedro de Toledo, Santos. Pessoal do Litoral Sul de São Paulo, Litoral Norte, um abraço. Galera do Grande ABC, Paulista. Pessoal de Guarulhos. Enfim, todo o estado de São Paulo aí. Cada cantinho desse estado aí. Fintam-se todos abraçados. Abraçados. Vamos lá. 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 Vamos lá.